Uh, somos África, salve as Áfricas, todos nós Uh, somos África, salve as Áfricas, todos nós Tem gente com fome de amor Tem gente com fome de paz Tem gente com fome de paz Histórias que se contam embaixo do baobá Este é o tema central da Fliportinho 2008 A versão infantil da Fliporto traz uma programação completamente voltada para a criançada soltar a imaginação e cultivar desde cedo o gosto pela leitura A Fliportinho começa cheia de histórias para contar, com exposições, apresentações teatrais, leituras e bate-papos com escritores da literatura infantil brasileira Lailson, qual vai ser a sua participação aqui na Fliportinho? Quais são as contribuições que você vai dar às crianças aqui de Porto de Galinhas? Eu vou falar sobre os trabalhos que eu venho desenvolvendo de adaptação literária para quadrinhos Então eu adaptei vários livros da literatura brasileira Como Alienista, de Machado de Assis, Memórias dos Sargentos Milícias, Triste Fim de Policarpo, Quaresma E também adaptei Os Lusíadas, de Luís de Camões, transformando-o em uma aventura futurista no século XXVI E tem também o meu próprio livro, que é um livro autoral, que é Pindorama, Outra História do Brasil Então eu vou falar um pouco, mostrar a imagem desses livros, a razão de eu ter desenvolvido esse trabalho e conversar com as crianças sobre isso E esse livro, Pindorama, quais são os enfoques, as abordagens que você traz nele? Pindorama é a maneira de contar a história do Brasil através do humor Então é um personagem que se chama Vasco Quinas del Mung Que ele era o cara que lavava o convés da esquadra de Cabral E ele é o cara que vai remar o barco quando o Nicolau Coelho vai fazer o contato com os índios Se mistura com os nativos de Pindorama, que é o nome do Brasil E aí ele começa a viajar através do tempo E através do tempo ele vai encontrando todas as figuras da nossa história Tiradentes, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Getúlio Vargas Até chegar aos tempos atuais Então é uma maneira divertida de você aprender a história do Brasil ao mesmo tempo que se diverte E como você vê as contribuições que a Fliporto traz aqui Incentivando desde pequeno a criançada o pelo gosto pela leitura? Isso é fundamental A leitura, ela leva ao aprofundamento do conhecimento da realidade Quanto mais cedo a pessoa aprender a lidar com a realidade E lidar com a experiência dos outros através de livros, de desenhos, de revistas, de arte, de cultura de uma maneira geral Se torna um ser humano melhor e pode dividir sua própria experiência com os outros no futuro Então a formação de jovens leitores, de pequenos leitores A familiarização das crianças com a literatura e com os autores Eu creio que é fundamental para que possamos construir cada vez mais um país, uma cultura Que tenda a se desenvolver e conquistar cada vez uma contribuição de todos Para um futuro mais inteligente e um futuro mais criativo Rose, conta pra gente o que é que a criançada vai encontrar aqui na Fliportinho Bom, desde segunda-feira nós já estamos com uma série de atividades E estamos com oficinas de origami, de contação de história, de desenho, de pintura, dobradura, jogos matemáticos Enfim, uma infinidade de atividades e oficinas Além das oficinas, nós temos nossa feira de livros Temos doações de livros Temos uma exposição do Baobá que está lindíssima E temos os equipamentos tematizados Temos o leão mecânico, temos escalando no emboldeiro E ainda a árvore de cabeça para baixo Além disso, nós temos a nossa carroça encantada Que ela sai duas vezes por dia Passeando pela cidade, parando, fazendo contação de histórias E dentro também do projeto da Fliportinho Domingo nós teremos o lançamento do livro Que foi um trabalho que foi feito com as escolas públicas do estado e do município E esse trabalho gerou um livro E esse livro está sendo publicado no domingo No início de agosto tivemos uma colônia de férias literária também Que foi a primeira colônia de férias literária da Fliportinho Onde trabalhamos o tema Sementes que veio da África Do livro de Heloísa Pires Lima Que já esteve aqui no nosso evento Passou aqui conosco segunda, terça e quarta e já foi embora Bom, enfim Tem muita atividade, muita cultura, muita leitura É um evento muito bonito E quem puder participar, venha que ainda dá tempo Qual a importância simbólica do Baobá Dentro da temática da Fliportinho E aqui também para Porto de Galinha Na realidade o tema foi escolhido em função da Fliporto Para completar o mix A Fliporto como está homenageando a África Nós decidimos homenagear o Baobá Porque o Baobá foi uma árvore trazida pelos africanos E aqui em especial no nosso município Nós temos muitos Baobás Então é uma árvore que tem um significado muito forte É uma árvore que ela tem Que ela é conhecida como árvore da vida Possura inúmeras funções É uma árvore que tudo se aproveita É uma árvore milenar Não é nem porque é uma árvore muito antiga Que ela demora anos e anos para chegar em um tamanho razoável Ali na exposição mesmo a gente pode checar isso E eu acho que no momento que a gente vive hoje no nosso país Com essa questão de globalização Essa questão da natureza O Baobá é um símbolo muito importante Porque ele representa a vida Então é disso que a gente está precisando É de vida, é de natureza É de pensar em sustentabilidade É pensar em educação É pensar em autoestima Então eu acho que isso completa E trabalhar com isso desde os pequenos Eu acho que isso é de fundamental importância Para que a gente tenha talvez um futuro um pouco melhor Obrigada 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 O que é isso?